40 litros, somente, por carro, prepare o seu carro e escute agora com exclusividade aqui na Vale FM a lista de postos que vai abastecer 40 litros, cada litro apenas 3,99 Diga aí Quer saber a lista, Fernando? Quero Então escute Não é 11, é lívia, é, ái, é É lívia É lívia, é lívia